Conversa no Jardim hoje se fez na Oficina da Palavra, um velho parceiro, um irmão, um amigo, o Salgado Maranhão, passando por Teresina e está com um livro novo na praça. Não é apenas um livro, é um excelente livro de poemas. Então, nós conversamos um pouco e vamos abrir com o Salgado falando poema. Confira isso aí. Como um rio, oito, não choro pelo barro que meus pés não viram. Choro por ti, por teus ângulos de carne e fogo. Eu que tenho a cara virada aos ancestres, amo a ti com o furor da terra em chamas. Tua África está repleta em mim. É dela que acordas minhas transparências. É dela que alago tuas vinhas e mistérios. Tuas minhas Áfricas são meu refúgio desgarrado, onde o amor ruge com as panteras. Assim quebro-te as ânforas nuas, como quem parte de um cristal para torná-lo em ouro. Bem, esse é um dos poemas do livro A Sagração dos Lobos, que o poeta Salgado Maranhão ainda nem lançou em Teresina. Mas vamos fazer aqui uma pergunta. O Murilo Mendes, aquela afirmação clássica dele de que a poesia como o vento sopra onde quer. E nós poderíamos acrescentar aí quando quer. Quando é que você percebeu esse vento da poesia em você, Zé? Você tem consciência da idade que você tinha? Como foi que aconteceu isso? Os primeiros poemas que eu produzi, que eu escrevi, foram escritos aqui em Teresina. Mas eu já sentia a poesia, que aquilo me tocava desde quando eu não escrevia ainda. Eu morava no interior do Maranhão e lá os cantadores que minha mãe levava para a nossa casa me comoviam muito. Eu ficava muito comovido com aquele tipo de cantura. Eu queria ser aquilo, por diversas razões. Era fácil a vida, a meu ver, dos cantadores. Enquanto os outros estavam na enxada e ali suando, o cara com aquela viola enfeitada amarrava... Recebido por todas as comunidades, querido, todo mundo os tratava com a maior cortesia, com o maior carinho. Fidalguia. Fidalguia, como você costuma dizer. E mais, todas as meninas mais bonitas só queriam namorar com eles. Então, eu disse, uma vida dessa que o cara não precisa enfrentar o sol e ficar unhando o toco para sobreviver, e ainda tem todo esse cartaz, não tem vida melhor. Mas é lógico que não foi assim. Depois que cheguei aqui em Teresina, eu tive que, para chegar à poesia, porque a poesia é um arado difícil, você tem que ler muito, tem que estudar, e tudo para nada. Porque ela quer você para nada. Ela quer você uma vida inteira. Ela não promete nada. E, eventualmente, você está ali na porta do tempo e, de vez em quando, ela te visita. Você lembra daquela afirmação que a Olga Savari fez em relação ao Dobal? Que ela disse que a poesia é como uma cadela faminta que lhe morde os calcanhares e quer tudo, exige tudo, sem te dar nada. Ela, acidentalmente, se manifesta, mas você não tem nenhuma garantia de que... Você lembra dessa afirmação da... Lembro, eu escrevi um poema que fala assim, Poesia, esqueci meus passos em Teus dez caminhos, no sexo livre do Teu ritmo. E, monge da loucura, fui me acasalando ao caos, me regenerando ao precipício. Séculos a fio na antessala do Teu tempo, em busca de alguma jura, de alguma incerteza do Teu povo. Séculos convertido ao limo, reduzido a zê, gigolou de sobras. Tudo para que, de vez em quando, me mostres o rosto de Deus. Mas, quer dizer, então... Não é uma incerteza, não é uma incerteza do Teu povo. E você que está nos vendo aqui em casa, vou dizer uma coisa a vocês. Eu afirmei, e volto a reafirmar aqui, não conheço nenhum outro poeta brasileiro, hoje, que tenha uma tamanha entrega, uma tamanha disposição, ou uma tamanha disponibilidade para a poesia quanto ao salgado. Você poderia perguntar, o salgado vive só de poesia? Não, por favor, não estou dizendo isso. Um poeta pode trabalhar um poema enquanto quebra pedras, não tem nenhum problema. Não está em desacordo. Não. Ele está pintando uma parede, ele está compondo uma coisa qualquer, e o poema em gestação no juízo. Permanentemente. O que significa que está disponível para... Porque a poesia tem o seu tempo, tem a sua hora, tem o seu momento. Ferreira Goulart, de quem você foi amigo, um dia disse, não vou mais escrever poesia. Você testemunhou isso. Sim, exatamente. E escreveu depois um livro maravilhoso, porque não sabemos se vamos, de fato, escrever poesia depois que terminamos um livro ou terminamos um poema. Porque, se soubermos, estaremos, de certo modo, nos repetindo. A gente nunca pode saber, porque a poesia não nos dá essa trela. Ela nos deixa no mar, sob uma tábua, para que você decida seu destino para onde você quer ir. Ela não aponta caminho, vá por aqui. Quem faz isso é um livro de autoajuda. A poesia, não. Ela trabalha com o sentido da liberdade plena. O problema é que vivemos numa sociedade que ninguém quer ser totalmente livre. Todo mundo quer um tutor, quer um patrão, porque vivemos numa sociedade da dominação de cima para baixo. As pessoas não gostam, têm medo de ser livres. A poesia nos ensina, é o exercício da liberdade. E o exercício de desconfiar. Desconfiar do que está vendo. Sempre pode haver algo atrás do que estamos vendo. Você lembra, quando o Ferreira Goulart disse que eu já não me espanto mais, morreu. Ele não só parou de escrever, você lembra? Ele parou de escrever e morreu. O Ferreira Goulart disse, nada mais me provoca espanto. Sem espanto não há poesia, não há nada. Porque essa coisa é meio infantil. Para quem não faz poesia, você pensa assim, a coisa de uma inspiração divina, por favor, vamos um pouquinho mais devagar, é de repente você olhar para uma coisa e ver ângulos naquela coisa que o olhar comum não vê. Nada além. A maior parte das pessoas vê as coisas chapadas. Elas não são capazes. Por isso a dominação. É fácil dominar as pessoas porque elas veem o que está, o óbvio, o que está ali, mas o poeta vê atrás do óbvio, permanentemente. Carlo Queiroz, eu falei isso no último programa, eu falei um fragmento de um poema dele. Vê só com os olhos, é fácil e vão. E vão. Por dentro é que as coisas são. Exatamente. Vê por dentro, Zé? É isso. É complicado. É o que é poesia. Mas bem, o que importa? Salgado acaba de lançar esse belo livro, ainda vai lançar no Rio de Janeiro, nem lançou ainda. Não, eu recebi esse livro nesse final de semana. Já lançou na Bahia? Não, eu não lancei porque não ficou pronto. Eu recebi aqui no Interesino, me mandaram uma caixa de livro, ele vai estar na livraria Anchieta. Eu mandei buscar, mas só chegou agora, não há tempo para fazer um lançamento, só vou fazer esse lançamento em novembro, quando eu voltar aqui, para receber um título da Universidade Federal do Piauí. O que importa? Me permitam aqui dar um testemunho muito pessoal, que eu conheço o Salgado há tanto tempo que eu nem gosto de dizer a data, porque as pessoas acham que sim. Não, porque poderão desconfiar da nossa juventude. É melhor não. É melhor não, deixa quebra. Mas eu posso dizer isso a vocês com a maior naturalidade. Eu acompanhei todo o processo da construção da poesia do Salgado. E eu confesso a vocês que há uma coisa extraordinária no Salgado, me permitam aqui usar uma metáfora. Quando a gente é menino, gosta de jogar uma pedrinha na água da lagoa. No rio não dá para perceber muito, na lagoa dá. Você joga a pedra lá e começa uma rodinha desse tamanho, não é, Zé? E essa roda vai se espalhando até se transformar numa coisa infinita. O que está acontecendo com o Salgado Maranhão é que a poesia dele aparentemente já se afastou muito, muito daquela matriz original. Mas, se você fizer uma leitura mais atenta, você vai perceber que há um adensamento e há uma aquisição de um vocabulário muito mais amplo. Mas a essência, Zé, me permita dizer, é a mesma. É a mesmíssima. Porque nós trabalhamos, um poeta, ele trabalha com a memória, com os símbolos, com os mitos, com tudo que lhe são raízes. Mas, eu sou fruto dessa raiz. Nós caminhamos, os chineses têm uma expressão que diz, quanto mais eu caminho para a minha história, mais eu antevejo o futuro. Então, isso é um conceito que eles têm da vida. Eu também, na medida em que eu viajo na direção da minha origem, eu descubro tantas coisas do futuro que eu fico fascinado por isso. Eu agora caminho na direção da ancestralidade. Mas eu misturando com essa vivência circunstancial do dia a dia que eu vivo. partiu do cordel, porque, na verdade, não havia outra fonte de informação. A nossa, a nossa origem, nós não tínhamos outra fonte de informação. O cordel nos permitia viajar, o cordel nos permitia sonhar. E o Salgado, partindo dessa origem comum de todo e qualquer... João Cabral de Melo Neto passou por isso. Passou, bandeira. Passou por isso. Quer dizer, todo mundo começou a ir nessa musicalidade. Até Drummond escreveu cordel. Escreveu. Da musicalidade do etacírabo, que é essa coisa que adoça o nosso ouvido. Agora, uma coisa é você passar a vida inteira repetindo esse padrão estabelecido. Outra coisa é você tomar isso como ponto de partilha e se afastando em busca de uma universalidade. Bom, o que importa, meus irmãos, não é apenas mais um livro do Salgado. Eu diria que este é um livro do Salgado. É como se fosse o primeiro e, quem sabe, o último. Eu busco livros, fazer livros na medida do possível, poemas novos vão surgindo, e eu vou buscando dizer de maneira diferente, porque a vida é múltipla e variável. Bom, conversar com o Salgado Maranhão é um longo, precioso, prazeroso aprendizado.